Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, Sr. Primeiro-Ministro, a demissão do Ministro da Administração Interna não chegava para a dimensão do problema, como já todos percebemos. E, portanto, já que falamos em demissões, podia estender lá e ir também a outros ministros e até ao Sr. próprio, Primeiro-Ministro. Pronto, exatamente. E, aliás, julgo que a Generalidade dos Portugueses estaria desejosa de ver essa medida tomada, mas não vamos entrar por aí. O que nós queremos... Sr. Primeiro-Ministro, olha, agora ficou sem tempo para responder, é uma chatice, não é verdade? É uma chatice, mas é o hábito. Mas lá falou, Sr. Primeiro-Ministro, não querer responder às questões, nós não deixamos de as colocar, como de resto das bancadas o fizeram. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Presidência fizeram uma coisa absolutamente errada. Foi tirar as conclusões que convinham ao Governo antes do inquérito feito. Mas nós temos esperança que o Sr. Primeiro-Ministro não lhe puxou aqui as orelhas em direto, mas já deve ter puxado ou vai puxar lá noutro sítio mais escondido, alguns. Bom, Sr. Primeiro-Ministro, outra questão que não explicou ao país e ninguém consegue perceber, é como é que nesta questão da redução do valor da indemnização por efeito de despedimento que o Governo determinou, foi uma opção política do Governo, como é que isto vai resultar, ou seja, como é que o despedimento mais barato vai resultar na criação de emprego? Ninguém consegue perceber. Como é que o valor menor do despedimento, pois é, não. O Sr. Primeiro-Ministro agora o Sr. Primeiro-Ministro diz assim, ah, não compreendo, não é que ninguém compreende, sabe porquê? Porque o Sr. Primeiro-Ministro não explicou ao país, não responde ao país. Porquê? Porque não tem coragem. Porque se o Sr. Primeiro-Ministro desse a explicação devida sobre as consequências deste emberatecimento do despedimento e a sua relação com a contratação, lá se é a sua capa social toda por aí fora, toda por aí fora. Por isso vem com estas generalidades destes cursos, da comparação com a União Europeia, mas depois diz assim, o que é que isto tem a ver com os salários? É que não faz comparações ao nível europeu, por exemplo, dos níveis salariais de Portugal, miseráveis, e que o Governo o que é que faz? Cortou mais, torna os mais miseráveis. Essas comparações não faz com a média europeia, curiosamente. Termino sim, Sr. Presidente, para dizer que isto é de uma absoluta falta de sensibilidade social, justamente na continuidade de todas as medidas que o Governo tem tomado de absoluta insensibilidade social. Podem pôr as capas que quiserem, que elas já não entram mais aos olhos dos portugueses. Mesmo para terminar e para não fugir ou dizer alguma coisa sobre o tema concreto do debate que o Sr. Primeiro-Ministro escolheu, só quero dizer o seguinte, o CREN vai de 2007 a 2013. 2010 foi o centro, o meio da execução do CREN. E o Sr. Primeiro-Ministro tem para aqui dizer, todo contente, ah, cumprimos 23%, era 50%, mais ou menos, que devia estar cumprido. Não, sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? É que isto tem relevância. O Sr. Primeiro-Ministro agora diz assim, não faz mal, porque temos anos seguintes onde vamos poder executar, mas é que se aquilo que está atrasado na execução, termino, Sr. Presidente, tivesse sido executado antes e tivesse sido dado essa oportunidade também às empresas portuguesas, hoje estávamos a recolher mais frutos, designadamente ao nível do emprego, daquilo que já tinha sido investido. E, portanto, o atraso desse processo do CREN leva a que essas oportunidades não tenham sido concretizadas em Portugal e estes anos a arrastar soluções de problemas que o Governo já podia ter dado uma mão para concretizar antes. Daí, Sr. Primeiro-Ministro, incompetência é a palavra que me apraz aqui dizer sobre a política económica do Governo. Muito obrigada.